Espero que não vou começar nenhuma revolução, nenhum escândalo com esse vídeo. Oi, gente, tudo bom? Com vocês? Meu nome é Olga e sou Roussinha, que estuda português. E eu recebo bem frequentemente das vocês recomendações das músicas brasileiras para aprender algumas músicas legais, interessantes. E algum tempo atrás eu comecei a receber a recomendação da banda Vitroles, Gatinha Comunista. Eu não tenho certeza como pronunciar certo o nome da banda, desculpa. E depois, essa onda das recomendações da Gatinha Comunista, ela começou a me cobertar. E ela me cobertou completamente. Então vamos ver o que é essa música. Porque esse nome pode estar escondendo alguma coisa interessante que a gente vai ouvir agora. Espero que não vou começar nenhuma revolução, nenhum escândalo com esse vídeo. Eu estava procurando e achei aqui no YouTube o vídeo com o nome legendado. Isso eu vou escalar, que vai me ajudar para entender as letras melhor. Quando o assunto é tal, delicado, não quero perder nenhuma palavra, por favor. Só antes de começar a única coisa, inscreva-se no meu canal. Ative o sininho e apoie o vídeo com likezinho, porque isso é super importante para o meu canal. Eu falo sério, sério, sérião. Meu Deus, bora, camisário. Eu espero que ninguém vai xingar ninguém. Tudo vai ser fofo, porque tem palavra gatinha, né? Não tenho vídeo. Não tenho, né? Ah, vai ter sua foto. É revolução. Por primeira visão, a música é bem leve e realmente fofa. Graças a Deus, eu já estava preparada para alguma música, tipo... Depois que eu te vi, pensei que nada mais valia ter você é a minha alienação. Ah, esse é alienação. Eu entendo, entendo. Boa! Tenho algum estilo? Oi! Eles brincam com esse assunto, parece que não. E percebi agora que eu estou... Não em vermelho agora, mas no tipo de vermelho também. Eu me preparei. Pode ser, tem algumas das minhas raízes que me falaram que se eu ouvir a palavra comunismo, precisa vestir alguma coisa ao menos parecida com vermelho. Aliás, tenho uma outra pergunta para você, super curiosa para mim, gente. Desde eu cheguei no Brasil, eu não sei já quantas vezes essas pessoas me perguntaram sobre o comunismo. E eu já estava viajando, antes, em outros países. Eu já estava viajando e, na verdade, ou ninguém perguntou, ou sou bem paquíssimo. Mas no Brasil as pessoas super curiosas e, como posso explicar, educadas nesse assunto. Eles sabem os nomes das políticas dos tempos da União Soviética, algumas datas importantes, alguma informação. E eu até não sei. Vocês estudam nas escolas, nas universidades, muito desse assunto? Ou por quê? Porque realmente, muitas pessoas me perguntam. E até essa música me fez pensar de novo que esse assunto, no Brasil, no ar, realmente, frequentemente. Isso eu totalmente não esperava quando eu cheguei no Brasil. E essa música é super fofo, nesse estilo de algum leve rock'n'roll, não sei. Vamos ouvir o que tem mais nas letras. Não, não, nenhuma propriedade privada no comunismo. Não, 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 propriedade privada. Nosso coração. Camarada. Peraí. Como foi? Igual a... Traidor do Telaski. Meu Deus, como a gente tá na Rússia, ainda não temos informação verdadeira, aberta, ou alguma, tipo, concreta sobre o que foi na União Soviética, quem, na verdade, foi traidor. Ainda tem grande polêmica sobre tudo isso. E até tem algumas fofocas que foi exatamente o Trotsky quem matou o Lênin. A música toca muitos assuntos interessantes do meu país. Brasil. Como? Matéria do dialético. Matéria do dialético. O que eu sinto quando você está por perto. Ó. Minha gatinha como de estaria precisas eu te dizer. E eu acho que o vermelho fica tal que nem você. Espero que você abra uma sensação. Eu quero a propriedade privada do seu coração. Eu lembrei mais uma coisa sobre vocês, sobre os brasileiros. Eu já tinha algum vídeo onde eu estava falando que, como... Ah, vídeo, aquele vídeo, os memes sobre o Putin, né? Os memes brasileiros sobre o Putin, onde eu fiz reação. E eu, em alguns memes, tinha alguma informação que, tipo, realmente preciso estudar, precisa entender muito bem a situação política e histórica russa para fazer aqueles memes e piadas realmente bons. Daora, né? E eu estava chocada com as brasileiras. Sabem tudo isso? Depois vocês responderam para mim nos comentários alguma coisa, tipo... Olha, quando o assunto está importante para fazer uma boa zoeira, a gente está pronto até para aprender a história de algum outro país. Os brasileiros podem entrar nos detalhes, de verdade, para fazer uma zoeira de alta qualidade. planos kuikwei-nais em russo chama? So, planos kuikwei-nais em russo. Então, planos kuikwei-nais é bem complicado para pronunciar para mim. Não vive só de memória Como já dizia Fukuyama Esse ser humano Boa, as letras boas Sem briga Não é briga Não é xingamentos Amor Boa Essa música Não sei Na Rússia a música assim Considerada a música das anos Oito Espero que no rol assim Boa Boa E eu lembro como eu vi Na algum carnaval Na alguns blocos do carnaval brasileiro As pessoas com Tiara Que tem essa menina Que agora com serp e mollet Simbol do comunismo E eu já naquele momento Eu só cheguei no Brasil Eu já naquele momento Estava pensando Que o que está acontecendo aqui Juro É não possível ver na Rússia As pessoas com esses símbolos Na cabeça Até na roupa Não possível E isso é parte bem curiosa Porque aqui na Rússia A sociedade ainda não está Tão pronto Para brincadeiras Fazer Para fazer brincadeiras Nesse assunto Acho que Para quem não passou tanto tempo Porque ainda tem as pessoas Para quem dói muito O assunto do comunismo Não passou tanto tempo ainda Desse período Para Liberar as cabeças Não sei o que A gente Já começou a ter Algumas piadas Memes No internet Com as pessoas Mais jovens Eu queria Traduzir Se poderia Alguma banda Para traduzir Essa música E cantar aqui na Rússia Acho que Agora Pode ser As pessoas não estão Prontas para isso Mas no futuro Eu acho que A Rússia vai conseguir Aí de novo Tá o leve, né? E Senha Briga-se Todas essas coisas Do nosso coração Agora em russo Que raqueu Que raqueu Que raqueu Que raqueu Ten parche En russo Mãe Koshka Comunista Eu quero te dizer Que raqueu Que raqueu Que raqueu Vai cantar Mesmo Refraão So Literalmente Traduzido En russo Cada palavra É mesma A Ele vai cantar En russo Vamos ouvir Chou Chou Idet Muita Muita bom Mas ele Outras palavras Bem complicadas Ele pronuncia Até melhor Eu tô chocada Eu tô chocada Acho que Quando eu tô falando Em português Até agora Por exemplo Fica também Com 100 mil Eros Né Não sei Tua E português Oh Isso é muito bom Muita Vermelho fica bem Vocês podem cantar Para vir essa música Também Se vermelho fica bom Agora vamos Para evitar Excus Excessão Eu quero a propriedade privada Do seu coração Incrível Uou Eu gastei bastante Gente Super obrigadíssimo Pela recomendação Uau Eu gostei bastante Interessante Né Gente É muito bom Os brasileiros Aprendem Nem entre nos detalhes Da história Da Outro país Para fazer Alguma coisa assim Isso é bem Legal Eu duvido muito Que algum outro país Faça mesmas coisas Não posso imaginar Alguma música Assim De algum outro país Austrália Colômbia Grécia Só os brasileiros Fazem isso Fala nos comentários O que você acha Dessa música Deixa o likezinho E bora encontrar No próximo vídeo Aqui essas duas Isso Muito bom Isso também é ótimo Eu recomendo muito E até a próxima Beijo no coração Uau 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 Falca Tchau Tchau Tchau